A telespectadora Jussara Leite me mandou um e-mail para lembrar a figura do Winston Churchill. Churchill, primeiro-ministro inglês, que comandou a resistência contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Churchill fez história pela sua atuação política e também pelo seu senso de humor. Vou dar alguns exemplos aqui do senso de humor do Churchill. Quando ele fez 80 anos, um repórter com menos de 30 foi fotografá-lo e comentou Seu Winston, eu espero fotografar o senhor nos seus 90 anos. O Churchill olhou para ele e falou E por que não? Você me parece bastante saudável. Outra vez, o Bernard Shaw, o Bernard Shaw era o maior dramaturgo inglês da sua época e estreou a peça Pigma Leão, que depois serviu de base para o My Fair Lady, etc. Aí ele mandou um telegrama convidando o Churchill com o seguinte texto Tenho o prazer e a honra de convidar o digno primeiro-ministro para a primeira apresentação da minha peça Pigma Leão. Venha e traga um amigo, se tiver. O Churchill recebeu o telegrama e respondeu Agradeço ao ilustre escritor, o convite tão honroso. Infelizmente, não posso comparecer à primeira apresentação, mas irei à segunda, se tiver. Tem outra história que aconteceu na Segunda Guerra, quando o Marechal Montgomery, que era caretíssimo, dizem que não era tão bom quanto ficou famoso como extraordinário, mas parece que era bom, mas não era tudo isso. Era muito vaidoso. E estava sendo homenageado por ter derrotado o Rommel na Batalha da África. No discurso de agradecimento, ele disse o seguinte Eu não fumo, não bebo, não prevarico e sou herói. O Churchill comentou com um amigo do lado Eu fumo, bebo, prevarico e sou chefe dele. Mas a melhor tirada do Churchill aconteceu numa discussão com Nancy Astor. Nancy Astor foi a primeira mulher eleita para o parlamento inglês. Era até amiga dele, ajudou ele a ser primeiro-ministro na primeira vez. Mas os dois estavam discutindo lá um ponto qualquer, na casa de um amigo. A Nancy, ilitada, falou assim, o auge da coisa, falou Se você fosse meu marido, eu colocava veneno no seu café. E ele respondeu Se eu fosse seu marido, eu tomava. Aазborough V. Apoio 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 Obrigado.